Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo especial. Nós estamos aí com essa série de convidados, até a Lulu poder gravar. Eu já expliquei em outro vídeo, que sou eu que faço as gravações, as edições. Eu não estou podendo ter contato com a Lulu, ela está lá guardadinha, quase que no potinho. Bem segura, ela está bem, tá pessoal? E mandou um beijão para todos vocês. E hoje a nossa convidada é a Manu. A Manu é uma fã mirinha da Lulu, a mãe dela é fã da Lulu, aprendeu a fazer as balas de coco. E hoje ela vem mostrando aí para vocês como que funciona, como que ela faz desde tão pequenininha, com a ajuda da mamãe dela, obviamente. Espero que vocês gostem, é para descontrair, é uma brincadeira aqui no canal. E vem Manu, vem mostrar para a gente o que você sabe fazer. Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma bala de coco, que a mamãe aprendeu. A mamãe aprendeu com a professora, né, no curso. Com a Luzinete Veiga. É. Fala Luzinete. A Luzinete Veiga. Veiga. Ela é a professora das balas de coco, né? Aham. Ela é uma lenda na bala de coco. Aham, ela é boa. Ela é muito boa, né filha? Aham. Fala assim, e hoje eu vou fazer com a ajuda da mamãe. Hoje eu vou fazer com a ajuda da mamãe. Ela é, a professora da mamãe era da TV, né? Aham. Muito legal, né filha? Aham. Eu contei a história, eu mostrei a foto para você dela, né? Aham. As fotos da minha professora do curso, né? Sim. E você quer aprender com a mamãe, né? Aham. Então, vamos lá. Primeiro, gelar a pedra. Pessoal, o gelo está aqui na pedra e nós vamos gelar ele. Ó, o gelo aqui. Essas plaquinhas azul também ajudam a gelar, tá gente? Tá. E agora nós vamos pesar o açúcar aqui. Aham. E vamos fazer meio quilo. É. Ó, 500 gramas de açúcar refinado. É. Né filha? Agora vai colocar 100 ml de leite de coco. Pega aqui. Aham. Fala pessoal, 100 ml de leite de coco. 100 ml. Leite de coco. Um coco de boa qualidade, né? Um. Um leite de coco de marca boa. Pode virar tudo, filha. Agora nós vamos colocar 100 ml de água. É. E agora o que que vai? 100 ml de água, né? Pronto. Vai explicando, pessoal. Agora tem que misturar. É, agora tem que misturar. Muito bem, né? Aham. Até derreter bem o açúcar, né? É. Não pode ficar nem um carocinho, né filha? Aham. Explica pro pessoal. Não, não pode ficar nem um carocinho. E tem que ficar muito bom. Fica branquinho. Aham. Aperta os carocinhos de açúcar pra desmanchar. Aí pessoal, já misturei. Agora nós vamos colocar no fogo. Mamãe vai colocar, né? Fala assim, pede ajuda pra mamãe. Pede ajuda pra mamãe. Não pode mexer no fogo. Não pode mexer no fogo. É. Já colocamos a bala no fogo. A panela, ó, tem que ser grossa. Essa aqui é de alumínio batido. Olha como ela é grossa. Já tá no fogo alto. Vamos deixar aqui no fogo alto um pouquinho, tá? Aí a hora que ela levantar a fervura, a gente abaixa. Já tá dando ponto. Ó a cor da calda, ó. Bem grossa. Mas vamos tirar o ponto, né filha? É, a gente vai tirar o ponto. A pedra veio lá. Ó. Deixa eu pegar aqui, que eu tô só com uma mão. O gelo. Já tiramos o gelo, né filha? Já secou a pedra. E já passou a margarina, né? Uhum. Ó. Já tiramos o ponto aqui, ó. Tá bom esse ponto, ó. O ponto de vidro, ó. O barulho, ó. Viu? Já está no ponto. Agora vamos colocar lá na pedra, a calda. Vamos desligar. Uhum. E colocar na parte mais gelada. É muito gelada. Ficou bem gelado aqui, né filha? É, bem geladinho. Segura até a panela, até a calda escorrer tudo. Gente, na hora que a gente semear, hein? Que gostoso. Agora deixa aqui esfriar uns dois, três minutos, né? É, não sei. Vamos, dois a três minutinhos. Uhum. Aí. Dá licença aqui. Foi esse barulho que eu coloquei ela na água, panela. Uhum. Então tá, gente. Vamos esperar aqui uns dois minutinhos. Uhum. A três. E aí a gente já mostra a Manu puxando, né Manu? Uhum. 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 Vira aqui. Vira aqui. Como tá? Forte. Chega pra cá. Senão não dá pra ver. Forte. Tá muito forte? Uhum. Ó pessoal, a Manu já está puxando, né? Uhum. Tá macia pra puxar? Tá, tá bem macia. Então força, vamos ver. Quem é que falou que tá forte? Eu. Quer ajuda? Não. Não quer me dar uma parte? Vai. Vai. Puxa. Agora pega essa. Segura. Dá essa aqui pra mamãe. Opa. Pega ela de novo. Segura aí. Me dá outra ponta. Puxa. Agora junta. Junta. É que essa massa ficou um pouquinho mais firme, né? Uhum. Como ela é pequenininha, eu costumo tirar um ponto a menos. Dois pontos a menos. Puxa? É. As duas não. Essa aqui eu tirei um pontinho a mais. Interti com a câmera. Né? Mas ó, fala vai puxando até ficar branquinha. Vai puxando até ficar branca. Ela ainda tá cor de cetim. Fala cetinada. É cetinada. Acetinada. É. Fala, gente. É um exercício. É. Tá meio durinha. Fala, é um exercício isso, né? É um exercício isso, né? Olha pessoal, a cor já mudou, né? É, a cor já mudou. Tá ficando branca, né? Uhum. Minha mãe deu uma ajudinha porque tava um pouco dura hoje. Uhum. Tava um pouquinho dura. Mostra a cor pro pessoal. Já tá quase dando pra cortar, né filha? Aham, já tá quase. Estica ela. Ó, que mole. Já tá mole, pessoal. A mamãe vai ajudar vocês de ficar pra cortar, tá? Agora, a Manu vai cortar a bala devagar. Tira aí. Cuidado com o dedinho. Coloca a tesoura mais ao dedo. Não, filha? Terminado de cortar, filha? Uhum. Tá terminando, né? Tá terminando? Uhum. Aí só dá mais um. Ah, mais dois, né? É. Só mais um. Cuidado com o dedo. Pronto. Uhum. Aí, pessoal. Tá aí, pessoal. Tá pronta? Tá pronta. Fala assim, agora é só esperar secar uma meia hora. É. E? Comer. Pega uma na mão, pessoal. Vê como que ficou. Olha aqui, pessoal. Ficou toda... Tá branquinha, ó. Mostra essa aqui. Essa tá bonita. Tá riscadinha, ó. Deixa eu mostrar. Tem que mostrar aqui. Tá com risco, né? Aham. Falou, ó. Deu pouco aqui. Porque a Manu puxou só um pouquinho de massa, né, Manu? Uhum. O resto da massa quem vai puxar é a mamãe, né? É. Falou, não consigo puxar meio quilo. Eu consigo puxar só um pouquinho da massa. É. Né? Uhum. Então é isso aí. Então é isso aí. Deixa o like. Tá bom. Se inscreve aqui no canal. Mamãe aprendeu com a professora Luzinete Veiga. Êêêê. E aqui tá a postila. A postila de quando a mamãe fez o curso, né, filha? Sim. Fala, essa é a postila da minha mamãe. Essa é a postila da minha mamãe. E um beijo, professora Luzinete. Um beijo, professora Luzinete. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. Até os próximos vídeos. Se inscreva no meu canal. Se inscreva aqui no meu canal. Fala, tem um vídeo de bala de morango. Tem um vídeo de bala de morango. Bala de coco sabor morango. É. Que a hora que der 50 inscritos, nós vamos colocar o vídeo aqui. É. Então é isso aí. Vamos se inscrever. Então é isso aí. Vamos se inscrever. Só olha quem tá aqui pra agradecer. Quem que é? Aninha. A Aninha tá aqui pra gente agradecer. É o vídeo da Manu. Uma gracinha. Eu fico super feliz quando eu vejo o que as pessoas fazem, o que a Lu ensina, desde pequena, com a orientação da mãe e eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo da Gigi. Vamos lá, pessoal. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Pra ele, ó, crescerem da Manu. Um beijo. Até. Um beijo, gente. Um beijo. E aí E aí Obrigado.